Música Equipe 100% Motor testando todos os componentes de mercado paralelo para substituir as peças que já não fornece mais na linha automotiva Estamos iniciando o teste de sensor de posição de borboleta do tipo Carro esse que é problemático até hoje Tem muitos mecânicos ou usuários que padecem com a falta de componentes originais do veículo Quando acham o preço é tão absurdo que fica inviável a sua substituição Chega a custar um terço do valor do carro Tem vários fornecedores que fornecem componentes que fazem a substituição do TPS do tipo Três que nós testamos não foi bem conclusivo Teu problema até mesmo no início da montagem Iniciamos o último componente que achamos de boa qualidade Estamos testando ele nesse tipo Aparentemente o componente se comportou muito bem durante o início do teste Agora nós vamos rodar com ele aproximadamente uns 10 mil quilômetros Para ver se mesmo está contento Tem algum aventureiro que tenta fabricar essa peça Copiando a peça do mercado original Mas é muito ruim a qualidade As garras que correm no potenciômetro Geralmente estão danificadas Quando colocam uma peça dessas paralelas Corrompe o circuito e o mesmo fica doidão no tipo Quanto componente atuador da marcha lenta Esse aí é fácil achar porque essa peça ainda está em vários carros Por exemplo da linha GM Então você tem o sensor de marcha lenta O atuador de mínimo Com uma boa qualidade O componente A fabricação considerada o original da montadora Como vocês podem ver na imagem Colocamos vários componentes Não deu resultado Esse último foi colocado Não falamos da marca ainda Porque vamos concluir o teste deles Após isso sim Vamos falar e mostrar o componente Aparentemente foi muito bem feito A equipe 100% motor trabalhando junto E os reparadores Trazendo qualidade